Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lênin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Rec, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Boa noite, Sr. Presidente, Dr. Adel Com mais colegas vereadores Comunidade que nos acompanha aqui na casa de hoje Comunidade que nos acompanha pela internet pela Atacuário E prensa presente aqui na casa Bom, e sim, meu pronunciamento não é uma parte do vereador Tel Obrigado, vereador Eduardo Só para completar meu pronunciamento Eu queria convidar a comunidade de Morro Alto, Ilha 9, Quarto Frio Para a reunião que acontecerá no próximo dia 9 do sábado Na sociedade de Ilha Nova Onde lá, junto com a FGE Discutiremos a possibilidade de instalação da rede trifásica naquela região E em pauta outras deficiências da rede elétrica também Que vem causando um grande problema lá Era isso, obrigado Ah, o horário será às 10h30 da manhã Obrigado, Dr. Peão Foi bem esclarecido aqui, Dr. Peão Quero iniciar meu pronunciamento Dando os parabéns ao prefeito Tivemos pela escolha Como outros colegas vão falar E pela escolha foi feito Pelo secretário principal de Olavo, o Sr. Luiz Renan Tivemos também, assim como outros vereadores já falaram Falaram com ele na semana passada E é visível, né O trabalho que o senhor tem feito aqui Na Secretaria de Olavo do nosso município Só para os senhores terem uma ideia Os senhores e senhoras Passou algumas estradas aí Eu tenho que concorrar também Onde é que ele está trabalhando isso aqui Apesar de ter duas patrolas Só para cuidar de 800 quilômetros Que é a zona, a estrada de Chão Está quase 800 quilômetros Tem uma terceira vinda agora Deve estar no conselho E a gente espera que depois Que isso compre mais Com a faculdade para o outro dia Mas só para os senhores terem uma ideia Estrada João Manuel Correia A Barra Santanaí Carlos Chaves Estrada do Quins Estrada da Cachoeira Estrada do Figueirão São as estradas que estão trabalhando Estrada da Cachoeira Estrada da Serra Velha Estrada dos Campos Parte dos Campos E Uma situação que ele colocou Um método de trabalho Que a gente tem que elogiar Foi aquela questão Que o senhor e o senhor Seja acompanhar também Colegas e vereadores De colocar saia nos buracos Que quando se coloca saia nos buracos Que você evita que o buraco fique maior Se estanca ali Você quer votar no prefeito Colocar asfalto A gente não tem essa ainda Salzinha de asfalto Depois vai ser colocado Mas esse método Tem sido elogiado Por muitos cidadãos Cidadãs da quarentena Nessa questão do asfalto Lá do saia nos buracos É um método muito bom de trabalho Para ver que às vezes É simples Se resolve E é o que o senhor Luiz faz Mas é simples Mas determinado Também na Secretaria de Obras Foi feito E eu quero mais uma vez Dar o supramento Ao prefeito Tinho E ao secretário de Renan Foi feito um investimento De quase 10 mil reais Onde é que foram colocadas 44 landas Lá na localidade Pega Fogo Está Estão sendo feitos Esses investimentos pontuais Eles estão realmente Fazendo um grande trabalho O prefeito irá lançar Nos próximos dias O programa Prefeito nos bairros Onde a cada 15 dias O prefeito Tinho Irá visitar o bairro E ouvir as prioridades Da comunidade Com certeza será Muito bom Porque quando sabe Que ele é uma pessoa Que tem muito acesso Com as pessoas As pessoas têm muito acesso a ele Vai ser bom a comunidade Ele conversar com ele E não cumprir mais a comunidade Até um dia Por semana Que ele é atendido na prefeitura Mas ele ainda vai A interesse dele é tão grande De vir até a comunidade Que ele vai lançar Esse programa Prefeito nos bairros A prefeitura de Itaquara Está com uma ótima parceria Com a RGP-RG E essa parceria Colegas vereadores e vereadoras É devido a A conta Né Sua totalidade 100% Da atual administração Ela está pagando A conta de energia 100% E diante disso A RGP-RG A pedido do prefeito Tinho Estará fazendo Vistorias Não só vistorias Investimentos Para melhorar A calendricidade Itaquara Como eu disse Devido a conta de O que está sendo pago 100% Na atual administração A gente sabe né É RPPS É hospital São vários Pagamentos Que o prefeito Tinho Tem honrado Fora as coisas que ele pagou Ele está pagando ainda Ele está mantendo Esse compromisso Eu agradeço ao vereador Telmo Pelos votos e congratulações E pela lembrança Do vereador Valdeci também Em relação ao segundo torneio Lápis Também a gente foi gratificante Aquele evento Porque a gente viu Que foi um projeto Que graças ao bom Deus Deu certo E vai continuar A gente já marcou o próximo Para dia 21 de dezembro Desse ano Nós vamos fazer Sempre agora Nesse Natal Ao final do ano E devemos fazer Na localidade de Quilombo Vai ser itinerante Também Ali na empresa Sempre a gente vai pegar Dois ou três locais Para fazer Esse evento E conseguir assim Levar esse material Escolar Para a criançada Porque Já encerra o superfície Através do MAPS Como disse o Paulo Silva Ontem na rádio No programa dele O Massuí tem falado Bastante no programa dele também A educação Nós temos duas professoras E o futuro professor Daí eu Lá no livro Quase formado A educação É a solução Para tudo Ali através da educação A criança consegue Junto com o esporte Também ela consegue Leurar a sorte Da família dela E eu quero Senhoras e senhores Agradecer A cada pai A cada mãe A cada avô A cada avó A cada irmão A cada primo Que levou Seus parentes Levou as suas crianças Crianças pequenas Que volte bem A vir uma criança Nos abraçar Nos desejando Que Deus nos abençoe É uma coisa gratificante E a gente se lembra Na hora ali Ficou muito emocionada A equipe toda Que trabalhou E eu quero Senhor presidente Encerrando A agradecer Nossa equipe Que nos ajudou Todo dia do evento O vice-presidente Da língua É o ministro João Os seus nossos filhos O Luciano E o Adriano O Chepulio E o Luiz Lá da igreja De Colina Do bairro de empresa E também lá em casa Quem ajudou A montar aqueles kits A Nela E a Isa Com 3 anos Ela estava ajudando A mãe Nem que era Só para alcançar A pastinha Ela estava querendo ajudar É muito bom A gente ter Esse tipo de trabalho O Adriano O Celê Já faz um trabalho Excelente Ali no bairro de empresa Inclusive muitas crianças Chegaram lá E dizem Eu vou lá E te acelerei Também Mas isso aí Tem que estar Né Nos ajudando Porque Criança no esporte Aqui na escola É uma unidade Tranquil Eu tenho certeza Agradeço ao senhor Por estar aqui Representando a minha comunidade Mais uma vez E fiquem todos Na paz de Jesus Agradeço ao senhor